Fala galera, eu sou o Koja, estou aqui novamente em Shadowlands e finalmente eu vou mostrar uma das classes que é mais pedida e que tem o maior número de specs, o Druida, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos vocês muito bem. Muitas pessoas pediram a classe Druida, então estou trazendo aqui para vocês, vamos começar pelo Equilíbrio, o Druida Equilíbrio, que das especializações é a primeira que está aqui, vamos depois para Feral, Guardião e Restauração. Então vamos habilitar aqui o PTR para vocês poderem ver. Pronto, aí está, vamos começar. Lembrando somente algumas coisas, primeiro tem um botão like aqui embaixo, dá o like se você já sabe que o vídeo é campeão e se você quiser ler as coisas, dá uma pause, tá? São 4 specs para não demorar, não enrolar tanto este vídeo. Vamos começar aqui por Retail, Equilíbrio Natural, level 15, primeira linha, Guerreiro de Eluna e Força da Natureza. Em Shadowlands nós temos Equilíbrio Natural, Guerreiro de Eluna e Força da Natureza. Arremestida do Tigre na segunda linha, renovação, investida selvagem. Segunda linha, arremetida do Tigre, renovação, investida selvagem em Shadowlands. Terceira linha, afinidade feral, afinidade com guardião, afinidade com restauração. Level 60, trombada poderosa, embaraço em massa e tufão. No level 35, em Shadowlands, trombada poderosa, embaraço em massa, coração das selvas. Aqui já mudou, hein? Tufão deve ter virado para todos os druidas. Level 75, alma da floresta, senhor das estrelas, encarnação escolhido de Eluna. Level 40, que seria o level 75, é alma da floresta, senhor das estrelas, encarnação escolhido de Eluna. Level 90, derivar estelar, luas gêmeas e chama estelar. E aí nós temos aqui no level 45, derivar estrelas, luas gêmeas, chama estelar. E aí por último, a última linha, estrelas cadentes, fúria de Eluna e lua nova. Na última linha, estrelas cadentes, fúria de Eluna e lua nova. Você vê que não tem aí muita diferença. Deixa eu mostrar aqui os talentos que todos os druidas vão poder ter. Então todos os druidas vão ter ciclone, confortar, despedaçar, destroçar, espreitar, estouro da manada, fogo lunar, forma de felino, forma de urso, forma de viagem, hibernar, mortida feroz, pele de árvore, raízes em enredantes, crescimento, renascimento, reviver, bosnar, teleporte para a clareira da lua, trombada poderosa, pelo férreo, forma aquática, forma voadora. E aí você tem o equilíbrio, os talentos específicos de equilíbrio em Shadowlands. Você tem alinhamento celestial, arremetida do tigre. Vão ter alguns talentos por causa da afinidade que eu escolhi, tá? E aí eu vou passar por cima. Avivar Chuva estelar Estraçalhar Fogo estelar Fogo lunar Forma luniscante Ira Ultilar Patada Raio solar Rasgar Remover corrupção Surto estelar Tufão Eclipse Influência astral Maestria Eclipse total E Rapidez felina Vamos aqui para a segunda especialização Que vai ser a Feral Será que Feral mudou bastante coisa? O pessoal estava meio tristinho Em Shadowlands Em Battle for Azeroth não está muito bom Vamos ver aqui Começar pelos talentos Vamos aqui Em Retail Predador Dente de sabre Inspiração lunar Predador Em Shadowlands Dente de sabre Inspiração lunar Level 30 Arremetida do tigre Renovação Instintos Selvagens Arremetida do tigre também Renovação Investida Selvagem Aí temos level 45 Afinidade com equilíbrio Afinidade com guardião Afinidade com restauração Afinidade com equilíbrio Afinidade com guardião Afinidade com restauração Level 60 Trombada poderosa Embaraço em massa E Tufão Level 35 Trombada poderosa Embaraço em massa Coração das selvas A gente já tinha visto Que Tufão tinha saído Level 75 Alma da floresta Fugido selvagem Encarnação Rei da selva Alma da floresta Fugido selvagem Encarnação Rei da floresta Level 90 Cheiro de sangue Talho brutal Ira Primeva Level 45 Cheiro de sangue Talho brutal Ira primeva Level 100 Momento de clareza Garra sangue Frenese feral Momento de clareza Garra sangue Frenese feral Não mudou muita coisa Só o Tufão Até o momento E mudou Para a princípio Para todas as specs Vamos ver o que feral tem Lembre que eu vou falar Do equilíbrio Por causa da afinidade Com o equilíbrio Mas vocês ignorem isso Arremetida do tigre Berserk Esmagar crânio Estraçalhar Fogo estelar Fogo solar Forma luniscante Fúria do tigre Instintos de sobrevivência Mutilar Pancada Rasgar Remover corrupção Surra Surto estelar Tufão Adepto felino Feridas infectadas Fúria primeva Influência astral Instinto feral Maestria garras de navalha Presságio de clareza Rapidez felina Por último Tem velocidade predatória Embaixo gente Enquanto eu vou mudando a especialização Tem o botão membro Clica no botão Veja os benefícios Vê se vale a pena Me auxiliar Continuar trazendo Esse tipo de conteúdo Não só isso Mas as notícias E todo o conteúdo Que tem aqui no canal Ficaria muito grato Ninguém é obrigado A fazer isso Especialização guardião O tanque Level 15 Espinheiras Prênese de sangue Pelo eriçado Shadowlands Espinheiras Prênese de sangue Pelo eriçado Level 30 Arremetida do tigre Vórtice de ursol Investida selvagem Investida selvagem Lével 25 Arremetida do tigre Renovação Já temos uma mudança aqui Investida selvagem Lével 45 Afinidade com equilíbrio Afinidade feral E afinidade com restauração Lével 30 Afinidade com equilíbrio Afinidade feral Afinidade com restauração Lével 60 Trombada poderosa Embaraço em massa Tufão Lével 35 Enxedam lentes Trombada poderosa Embaraço em massa Coração das selvas Lével 75 Alma da floresta Guardião galáctico Encarnação Guardião de ursoc Vamos lá Alma da floresta Guardião galáctico Encarnação Guardião de ursol Lével 90 Guarda da terra Lei da selva Guardião de eluna Lével 45 Guarda da terra Guardião É guarda da terra Lei da selva E guardião de luna Último Linha de talentos Level 100 Aqui no battle for Azeroth Rasgar e despedaçar Feixe lunar Pulverizar Rasgar e despedaçar Feixe lunar E pulverizar Você vê também mudou pouca coisa Tem mudanças muito agressivas A jogabilidade acho que não vai mudar muito Para o tanque Nós temos então de Talentos Talentos não Habilidades específicas de tanque Arremetida do tigre Berserker Esmagar crânio Espancar Fogo lunar Fogo solar Fogo estelar Fogo solar Forma luniscante Instintos de sobrevivência Patada Regeneração frenética Remover corrupção Fugido incapacitante Surra Surto estelar Tufão Adepto Ursino Escornar Influência astral Maestria guardião da natureza Pelego grosso Reflexos Relâmpagos Vamos aqui agora para Especialização Restauração Está curtindo o vídeo? Envia esse vídeo para alguém que joga de tanque De tanque Olha que louco De druida Para me ajudar a divulgar o vídeo Mais pessoas querem saber como é que está aqui em Shadowlands Mostrar aqui no Battle for Azeroth A linha de talento do druida restauração Druida healer Abundância Prosperidade Proteção Cenariana Abundância Nutrir Já mudou aqui Você vê que era prosperidade e virou nutrir E proteção cenariana Linha 30 Arremetida do tigre Renovação Investida selvagem Arremetida do tigre Renovação Investida selvagem Level 45 Afinidade com equilíbrio Afinidade feral Afinidade com guardião Afinidade com equilíbrio Afinidade feral Afinidade com guardião Level 60 Trombada poderosa Embaraço em massa Tufão Level 35 Trombada poderosa Embaraço em massa Coração das selvas Level 75 Alma da floresta Cultivo Encarnação Árvore da vida Level 40 Alma da floresta Cultivo Encarnação Árvore da vida Level 90 Paz interior Litocasca Flores primaveris Level 45 Paz interior Flores primaveris Exuberância Mudou aqui também Olha que legal Level 100 Fotossíntese Germinação Florescer Level 50 Fotossíntese Germinação E florescer Não mudou aqui Essa última linha Mas parece que o druida Restauração Foi qual que mais teve Mudanças na árvore de talenta Teve duas aí Além do tufão Que mudou pra todo mundo Então vamos lá Arremetida do tigre São as habilidades Que todos vão ter Avivar Avivar Brotar da vida Cascaferro Crescimento silvestre Cura da natureza E florescência Fogo estelar Fogo solar Forma luniscante Recomposição rápida Rejuvenescer Temos ainda Revitalizar Surto estelar Tranquilidade Tufão Vórtice de ursol Dadiva de sera Influência astral Maestria e harmonia E presságio de clareza Galera, então é isso Essas são as habilidades E talentos Que o druida Vai ter em Shadowlands Eu espero que você tenha gostado Envie esse vídeo pra alguém Pra ver se a pessoa Quer saber o que é Que vai ter em Shadowlands Não esquece que na descrição Desse vídeo Tem outras três classes Pra vocês votarem A campeã Aparece aí no próximo vídeo No mais Não esquece de curtir Compartilhar É óbvio Enviar esse vídeo pra alguém E deixa um comentário Aqui embaixo Você que entende de druida Gostou? Não gostou? Achou interessante? O que você acha? Quero sua opinião A gente pode discutir aqui E ter mais ideias Do que está acontecendo Não esquece também Que eu faço live stream As lives acontecem Segunda a sábado A partir das 6 horas da tarde Na twitch.tv Barra Coja Gamer Aos sábados tem sorteio E quem ganha Pode escolher o prêmio Dentre eles 30 dias de Exit Lag Que é o melhor Ping Buster do mercado Você pode utilizar ele Por 3 dias Pra testar E graças a uma parceria Que eu fiz com a empresa Se você utilizar O código Coja Você tem 20% De desconto Você pode utilizar Esse código Quantas vezes você quiser Por último Não menos importante O canal tem um botão Membro Clica no botão Veja os benefícios Veja se vale a pena Virar um patrocinador Oficial do Coja Eu ficaria eternamente grato Com isso Eu vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Vídeo Vídeo